E a polícia começa a montar o quebra-cabeça do caso da mulher que foi mantida em cárcere privado e estuprada por dois homens em Rio Preto. As investigações ainda estão na fase inicial. As marcas da agressão estão pelo corpo e na cabeça momentos de terror que ela diz que viveu durante 24 horas. A mulher de 30 anos alega que passou um dia inteiro refém de bandidos. Foi dopada, espancada e estuprada. Eles aproveitaram de mim, eles estupraram, eles me bateram, me socaram o meu rosto, eles me beliscavam, me jogavam no chão, puxavam o meu cabelo. Naquele dia a vítima fez como todos os dias. Saiu para almoçar por volta do meio dia e 40 e quando era uma hora da tarde, ela já estava aqui bem nesse ponto. Foi nesse momento em que ela foi surpreendida por dois criminosos. Um deles dizia que estava com uma faca. E o outro falava que estava armado. Se ela reagisse, eles diziam que iriam matá-la aqui mesmo. Apavorada e com muito medo, ela foi levada pelos bandidos até um carro que estava estacionado a poucos quaterões daqui. E de lá, foi levada para um cativeiro. A libertação só teria acontecido depois que a vítima conseguiu ouvir uma conversa dos bandidos. A única coisa que eu ouvi, que eu estava meio sonolenta, foi que o serviço estava feito, que ele queria que ele depositasse o dinheiro na conta dele, que ele ia me soltar. Livre dos criminosos, a vítima diz que pediu ajuda a uma mulher que acionou a polícia. Ela foi encaminhada para o hospital para fazer exames. O estupro foi constatado. A vítima está abalada e tem uma suspeita de quem teria sido o mandante do crime. Todos os indícios dele falar que foi amando e detalhes íntimos, como a cirurgia que eu tinha feito no seio, que ele me bateu muito para machucar, dá indícios do meu ex-marido, que foi uma relação conturbada, porque eu separei dele porque ele me bateu. O caso é considerado grave pela Delegacia de Defesa da Mulher, que agora vai investigar para esclarecer todos os detalhes. Todo mundo será ouvido, estamos aguardando o laudo também com o probador, porque é importante esse conjunto probatório para se chegar à autoria.